Música Bom dia Leste e Nordeste de Minas, salve o som! Eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral, a partir de agora, você já sabe, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, entretenimento sim, na pegada do BG. Com a assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse Timasso da Informação. Não me abandone, porque essa parceria deu muito certo, graças ao Búndez, alô Lamonier, alô Nick, alô Timasso, Estão juntos, misturados e abençoados, não me abandone, vem comigo sexta-feira, que dia gostoso, hein? Aí sim, hein? Alô Gabigol, alô DS, alô Valber, quem mais tá lá, hein? O ventilador tá lá dentro também, né? Tá? O ventilador, o País, a Camila Oriol, o Felipe Ribeiro, o Timasso que tá aí dentro aí, todo mundo, todo mundo, alô Léo Porto, não senti sua volta, Léo. Sexta-feira, 1º de setembro de 2023, e o BG já está no ar. Essas imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, olha, 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 mostrando onde, mostrando onde, olha onde é que é isso aí, Morro do Carapina, chorar, onde é que eu nasci? Respeita o Morro Lamonier. Aí, ó, região do bairro Nossa Senhora das Graças, né? Do lado de cá tem o Morro do Carapina, tem Santa Efigênia, é, ele é o meu berço. Onde eu nasci, Dona Irassema deve estar lá pensando assim, gente, e ele voltou mesmo. Voltei, mamãe! Tamo junto! Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste, mostrando aí a BR-116. É a chamada de Rodovia Santos Dumont, é o nome dela técnico, né? Mas a gente chama de Rio Bahia, é porque ela liga essa região, ela passa o Brasil todo. Qualquer caminhoneiro, carreteiro, que trabalha profissionalmente, você fala assim, conhece a 116 lá em Valadares? Ele vai falar. E vai falar desse bairro que tá lá na frente, ó, Vila Isa. Ó o Pico do Abiturum na Pedra Negra. Ó, hein? Tá tremendo, é vento, Lamonier. Tá ventando lá fora, você não sabia, não? Ó, tá ventando, filho. Olha que imagem sensacional. Alô, Clé, pessoal. Alô, Engenharia. Djanjan, Marroquino, PP. Obrigado aí pelo trabalho de vocês, que imagem sensacional, pra começar o BG, hein? Lá está a ponte. É a ponte. Tem uma promessa que vai toda a ponte, né? Duplicado. Tão mexendo já na rodovia aí, ó. Graças a Deus. Eu só vou acreditar que não estiver tudo prontinho. É, hein? É isso aí. A temperatura pode chegar a 33 graus. Rapaz, umidade relativa do ar varia entre 46 e 86%. É. Pô, é porque tem que tomar água, hidratar, né, Felipe Ribeiro? Felipe Ribeiro e País estão completando seis anos de TV Leste hoje. Hoje é só festa. Vem comigo, porque tem informação no ar. E o balai tá cheio, olha só. E o balai tá cheio.